Caralho... Ah... ah... estás na casa da Maria? Ah... o quebrão... Ok, vamos lá Claro que declaramos fáciles No α... sensLEY Democratas de veículos I agu二 do prontos Foram estas vezes Eu não sei. Time to work, Ghost Squad. Estimando! SATCOM ready. Enemy SATCOM spotters. Enemy SATCOM uplink enabled. Enemy SATCOM uplink enabled. Enemy Sighted by the Crystal Radio. Target due to all! Shears in the guard tower, second floor! Roger, I got it! Copy that! I got it! Make some fire! Enemy down! Make some fire! Make some fire! Make some fire! Kill confirmed. Kill confirmed. Hostile forces have juggernaut armor. Enemy SATCOM spotted. Enemy SATCOM spotted. Move on! Move! Move on! Move on! Move on! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?